Já vai falar Glória, glória, aleluia Jesus, a sua morte me deu a vida Jesus, a esperança na cruz vazia Ele ressuscitou, Ele está vivo Glória, glória, aleluia Glória a Deus Nós podemos celebrar a vida de Cristo em nós, aleluia Levou na cruz o meu pecado, minha dor Todos os problemas me deu o perdão Mudou a minha vida, mudou o meu jeito de pensar Meu Deus, enviou seu filho pra morrer Mas hoje Ele está vivo Glória, glória, aleluia Jesus, a sua morte me deu a vida Jesus, a esperança na cruz vazia Oh, oh, Ele ressuscitou Oh, oh, Ele está vivo Glória, glória, aleluia Tu és o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao pai se não for por ti, Senhor O véu se rasgou e hoje eu tenho a vida Pelo teu sangue e hoje livre eu sou Você é livre em Cristo Jesus, você é livre pra celebrar a vitória na cruz Levante a sua voz, levante as suas mãos aonde você estiver E declare o meu Redentor está vivo Meu Redentor está vivo sobre a minha vida E você pode dizer glória, glória, aleluia Jesus, a sua morte me deu a vida Jesus, a esperança na cruz vazia Jesus, a sua morte me deu a vida Jesus, a esperança na cruz vazia Oh, oh, Ele ressuscitou Oh, oh, Ele está vivo Glória, glória, aleluia Eu canto glória, glória Oh, oh, o Redentor está vivo Glória, glória, aleluia Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se E se curtir o vídeo, clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais E se inscreva no canal, inscreva-se